Já com o prazo da campanha de vacinação contra a febre afitosa encerrado, a Secretaria do Setor Primário de Parnaíba está pleiteando a prorrogação da campanha por conta da debilidade dos animais. Segundo o secretário João Câncio Neto, a forte estiagem e ainda a escassez da chuva não possibilitaram o fortalecimento do gado. A campanha de vacinação da febre afitosa termina agora no dia 31, amanhã. E nós, juntamente com a ADAP, fizemos um ofício diretamente à ADAP e Teresina para pedir uma prorrogação por mais 30 dias dessa vacinação, dessa campanha de vacinação da febre afitosa, enquanto os nossos animais da nossa região de Parnaíba consigam até se recuperar dessa nossa estiagem, que não é só nossa cidade de Parnaíba, mas de todo o Piauí, de todo o Nordeste, essa falta de chuva, que a gente espera que, se Deus quiser, a gente tenha pelo menos um inverno regular para nós não sermos mais prejudicados ainda, como os nossos produtores estão sendo prejudicados. E aqui a gente diz aos produtores da cidade de Parnaíba que a Secretaria está de portas abertas, nós não somos donos da verdade, nós estamos aqui esperando que eles nos visitem, que façam as suas reclamações, que venham com ideias para nós, para nós podermos fazer um trabalho aqui na Secretaria de Setor Primário e Abastecimento, um trabalho juntamente com eles. A prorrogação para as vacinações foi solicitada para mais um mês, na expectativa de que o gado esteja com mais força para que o efeito da vacina seja o desejado. A partir de então, a comercialização dos animais pode ser feita. A partir de então, a comercialização dos animais pode ser feita.